Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo aí os melhores momentos do jogo Bahia 2 Atlético de Alagoinhas 1. Os gols marcados por Lucas Alisson para o Atlético, Kaique e Jacaré para o Bahia. Vamos conferir então os melhores momentos antes, claro. Te peço, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilha este vídeo. Da Covid-19 ao Rei Pelé, então autoriza Marcelo de Limeir que se embora. Soltou aqui pela esquerda, Lucas Luan, cruzamento por baixo, Marcos Felipe largou, tira de dentro da área. Jogado em velocidade em muitos momentos. É isso, jogado em velocidade na cobrança de falta, Jacaré, Fábio Lima. Pedido, mas a ideia era boa. Matheus Sabiá tem espaço para jogar, ameaçou, engatilhou, soltou de lado, pintou a chance e o tiro para o gol. Gol! É do Cacará! É do Atlético! É do Atlético! É do Tricolor! É do Bahia! É dele! Sextou de carnaval, né? Abriu aqui pela direita, tem espaço o Douglas Morel, bateu para o gol, Fábio Lima e ela toca no travessão antes de se perder pela linha de fundo. Boa, Morel, grita aqui o Banco do Bahia, do Acevedo. Veio buscar para ficar de frente o Verão, passa em profundidade, Caique, limpou o pé esquerdo, bateu com o desvio! Gol! Gol! É do Tricolor! É do Bahia! É dessa joia do futebol brasileiro, fala dele que o gol tem nome, Caique, camisa número 37! Está lá o Fábio Lima orientando a defesa, o Bahia com a bola parada à disposição, vem levantamento aí, cruzamento foi feito no meio da área! Ela passa muito perto do gol, vai embora, vai para fora! Passe equivocado, roubada de bola do Paulinho, pode levar perigo, fez o cruzamento para o Misael, tentou dominar girando, a bola escapou um pouquinho, no carrinho ele ganhou! Chegou aqui pela esquerda a Emerson, fez o toque mais à frente, Mugni, encosta pela esquerda, Jacaré, ótimo passe! Na subida do Bahia com liberdade, levantou a cabeça, fez o levantamento para o Caique de primeira, Fábio Lima pegou, soltou! Fábio Lima de novo! Só que o Matheus Sabiá já recuperou, abriu o espaço, bateu para o gol! Ela explode no travessão e vai embora! Ele balança o corpo, encara a marcação, no gingado, soltou dentro da área, Emerson girou, cruzou para o Misael! Cabeçada, torta, troncha! Voltou rapidíssimo para trabalhar no corte, aí o Bahia acelera, aí bom lançamento! Jacaré pintou na entrada da área, soltou de lado para a chegada do Caique, na cara do gol, Fábio Lima! Acelerar o Atlético, e agora o Gustavo Sustódio fica se queixando de um braço no rosto, deixado ali pelo Raul Gustavo! Já faz bom lançamento aqui pela esquerda com o Jacaré, balançou o pé direito, bateu para o gol, Fábio Lima! Do torcedor no Carneirão, Edson! Matheus Sabiá bateu cruzado, Marcos Felipe! O caso do Robert, que a gente até falava, é um cara mais de referência, é um cara que pressiona tanto o Bahia! Chegando pela esquerda, Ria bateu cruzado para o meio, ela passou pelo Daniel, não tinha ninguém na segunda trave! Cobrança, sempre na perna direita, suspendeu na área, e um toque de cabeça, Marcos Felipe! Lá dentro da área, a referência é o Everaldo, Mugni levantou na segunda trave, ela passa por todo mundo! Vai brigar o Cicinho, ganhou o lance, na entrada da área, puxou o balão, emendou para o gol, mandou para longe! O Cacará tem pouco mais de sete para correr atrás do prejuízo, chega pela esquerda, Gustavo soltou para o Matheus, na dividida, bola desviada, vai para fora! As bolas paradas do Atlético é o Matheus Sabiá, levantou na pequenária, o toque de cabeça do Gilmar, pressionado! O Marcos Felipe demorou a sair, para a subida do Lucas Luan, liberdade, cruzamento, subiu para tocar de cabeça a zaga do Bahia, a bola está viva! Ganhou o Lucas Alisson, bateu o Marcos Felipe, sobrou na área, tentativa, chega o Marcos Vitor para salvar de uma vez! A pita, Marcelo de Lima Henrique! A pita, Marcelo de Lima Henrique!